E olha, a atriz Regina Duarte foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria de Cultura. Regina Duarte se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Pelo Twitter, o presidente disse Tivemos uma excelente conversa sobre o futuro da cultura no Brasil. Iniciamos um noivado que possivelmente trará frutos ao país. Depois da reunião, o Palácio do Planalto afirmou que a conversa foi produtiva e que a atriz estará em Brasília na próxima quarta-feira para conhecer a Secretaria Especial de Cultura. Antes do encontro, Regina publicou no Instagram que teria uma conversa olho no olho com o presidente.